A CIDADE NO BRASIL Os tambores acariciam a noite Sim, a Clementina acordou O estandarte do estrela chegou Sim, a Clementina acordou O estandarte do estrela chegou Bravos guerreiros que dançam com a ira da dor Luz nas escadarias do morro O estandarte do estrela chegou Luz nas escadarias do morro O estandarte do estrela chegou Salve o rei, salve a rainha Do morro da Conceição Salve o rei, salve a rainha Do morro da Conceição E salve o rei, salve a rainha Do morro da Conceição Salve o rei, salve a rainha Do morro da Conceição Eles descem o morro de branco Pra sambar maracatu Eles descem o morro de branco Pra sambar maracatu Os tambores acariciam a noite Sim, a Clementina acordou O estandarte do estrela chegou Se a Clementina acordou O estandarte do estrela chegou Bravos guerreiros que dançam com a ira da dor Luz nas escadarias do morro O estandarte do estrela chegou Luz nas escadarias do morro O estandarte do estrela chegou Salve o rei, salve a rainha Do morro da Conceição Salve o rei, salve a rainha Do morro da Conceição E salve o rei, salve a rainha Do morro da Conceição Salve o rei, salve a rainha Do morro da Conceição Eles descem o morro de branco Pra sambar maracatu Eles descem o morro de branco Pra sambar maracatu Eles descem o morro de branco Pra sambar maracatu Eles descem o morro de branco Pra sambar maracatu A CIDADE NO BRASIL